Olá, boa noite. O Redação TVE desta sexta-feira começa com um alerta. Apesar de ser considerada rara, este mês uma doença inflamatória associada ao coronavírus provocou a primeira morte no Rio Grande do Sul. O menino de 7 anos era morador de Alto Feliz, na Serra. A síndrome causa inflamação multissistêmica e já teve 25 casos notificados em todo o Estado. Em maio de 2020, a OMS alertou sobre uma síndrome ligada à Covid-19 que afetava crianças e adolescentes. Conforme o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, era urgente entender a relação entre as doenças. Então, é uma inflamação sistêmica. Ela acontece, então, em vários órgãos. O principal órgão alto é o coração. Então, ele causa inflamação no coração e em grandes vasos. E pode também causar, então, inflamação renal, alterações também hepáticas, entre outras. De acordo com os pesquisadores, o quadro inflamatório seria resultado de uma reação exagerada do sistema imunológico. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado, 39 crianças e adolescentes até 19 anos morreram por síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica em todo o país. No total, 577 casos foram notificados. São Paulo e Pará registram o maior número de suspeitas até o início de dezembro. A condição é considerada rara. Os sintomas podem ser similares aos da síndrome de Kawasaki, outra doença inflamatória. Em que nós observamos, então, uma reação inflamatória posterior à ocorrência da infecção viral. Em geral, isso pode acontecer um mês até dois meses depois da infecção pelo coronavírus. E a criança, então, é caracterizada por febre, uma febre persistente, mais de três dias. Ela pode ter manchas na pele, avermelhadas. Os olhos ficam vermelhos, semelhante a uma conjuntivite. E pode dar alteração, então, ao ecocardiograma, alteração cardíaca. E também pode ter quadro abdominal. Dor abdominal, diarreia também é comum nesses casos. Mesmo que uma criança tenha ficado assintomática, um núcleo familiar que teve coronavírus deve estar alerta aos sintomas. Foi a febre persistente e as dores no abdômen que fizeram a Aline buscar ajuda médica para o filho Miguel, de 10 anos. Em outubro, mãe e filho tiveram coronavírus. Miguel teve reações leves, mas três semanas depois, veio o susto. E apareciam só umas inflamações na barriga, uns linfonodos inchados. E eles me disseram que pode acontecer depois da Covid. Então, na verdade, a gente foi para o pessoal e voltou três vezes. Aí, na terceira vez, foi quando apareceu, no segundo dia, terceiro dia, quando apareceram manchas vermelhas no corpo dele. Isso é um sinal bem característico dessa síndrome. Aí, eles repetiram os exames de sangue e aí ele ficou internado. E quando ele foi internado, os médicos me esclareceram que a necessidade dele ser internado era porque o tratamento tinha que ser entro-oscalar, porque tinha o risco de problemas cardíacos. Aí, ele foi para a UTI e na UTI ele teve uma arritmia cardíaca, uma arritmia grave. Ele quase teve uma parada, mas aí como ele estava na UTI, eles conseguiram reverter. Foram 12 dias de internação. Com o tratamento correto, Miguel ficou bem e sem sequelas. A Aline diz que subestimou a pandemia. Os momentos difíceis serviram de lição. Fiquei muito assustada também. Aí, agora, eu sou neurótica, com álcool em gel, com máscara, com... A pior sensação do mundo é você ter um filho dentro de uma UTI. Com certeza, é a pior sensação do mundo. Eu nunca imaginei o que podia ser, porque eles nunca ficam no íntimo. É importante a gente também não se descuidar. A vacina está aí, né? Os adultos serão vacinados primeiramente. As crianças vão ser vacinadas mais tardiamente. Então, a gente tem que continuar cuidando delas, né? Com relação à Covid. Para que a gente, mesmo sendo um evento raro, uma criança que a gente perde é muito. E além da saúde física, outra preocupação dos pais tem sido os efeitos psicológicos dessa pandemia nos filhos. O isolamento social é um grande desafio para as famílias. Sem falar nas aulas virtuais e nos cuidados necessários para aqueles que optaram pela volta das crianças à escola. O nosso assunto agora é a saúde mental infantil na pandemia, com a psicóloga, psicanalista e doutoranda em educação pela Universidade de Passo Fundo, Fabiola Giacomini. Fabiola, qual é o principal impacto da pandemia sobre a saúde mental das crianças e como identificar sintomas preocupantes? Boa noite. Boa noite, Dalva. Nós, eu gosto sempre de destacar um aspecto para falar disso, né? Nós, humanos, nós somos seres fundamentalmente sociais, tá? Se a gente for pensar, a gente existe. Porque teve alguém que, quando a gente nasceu, não passava de um corpo com um potencial a vir a ser, teve alguém que nos tomou como humanos, né? Então, o desamparo, a vulnerabilidade são traços da condição humana que só podem ser aplacados no encontro com o outro humano, né? E a escola, junto com a família, é parte central do universo da criança. E esse processo de afastamento físico, porque não foi um afastamento total, né? Foi um afastamento físico, nos afastou não só da escola, mas dos amigos também, da convivência, da troca fora da família, que é tão importante, né? Para a constituição da saúde mental da criança, né? Então, ainda que a gente se encontre de forma virtual, a pandemia nos distanciou da troca de olhares, do cheiro, do encontro para uma brincadeira inventada, fantasia, e o prazer que existe na intimidade com os colegas, naquela criação partilhada das relações. E isso tudo tem feito muito falta e impactado muito a saúde mental das crianças. O que que entrou aí, né? No lugar disso, a tecnologia, né? E a tecnologia, embora ela seja necessária, e aqui não, né? A gente sabe disso, e foi muito importante, ela não substitui o encontro com o outro ser humano. E as crianças estão sentindo muito falta disso e adoecendo por isso. Então, estão sentindo muita saudade. E como saber dosar também a tecnologia, né? Porque ao mesmo tempo que ela veio para ajudar, né? Para a gente manter as relações sociais, nem que seja de forma virtual, as crianças também estão passando muito tempo em cima de celular, de computador. Qual é o limite? Isso, isso é muito importante a gente conversar, porque disso a gente não tem mais como fugir, né? A gente vai precisar encontrar caminhos, meios, né? De conviver com a tecnologia dentro de casa, isso não volta mais para trás. Mas como fazer para cuidar disso, né? Para levar isso com um cuidado. Eu diria, assim, que o grande risco, e é o que a gente como pais, né? Precisa estar atento, é o risco da intoxicação eletrônica. O que que é isso? É o excesso, né? Quando as crianças não suportam se desligar das telas, né? Isso, aí a criança está em risco. Então, o que fazer, né? É preciso encontrar com criatividade brechas para esse encontro humano, né? Que é insubstituível. Então, eu, a dica que eu dou é a gente ficar atento a quando exista uma intoxicação já. Aí é preciso intervir. E a partir de agora, com a perspectiva de volta às aulas, ou até volta efetiva para algumas famílias, como a gente pode orientar os filhos para que eles lidem melhor com esse novo ambiente escolar que vai esperar eles, né? Com prevenções, com máscara, com um distanciamento dos colegas. Dalva, o retorno vai produzir um estranhamento. Isso nas crianças também. Mas segue valendo a máxima, né? Que é cuidar de si e cuidar do outro. O cuidado de si é o cuidado com o outro e o cuidado do outro é o cuidado de si, né? Para além dos conteúdos que são importantíssimos, essa experiência de seguir verdadeiramente os protocolos de cuidado é uma experiência formativa para a criança. Porque reconhecer o semelhante, respeitá-lo, se fazer respeitar, seguir as orientações da ciência, respeitar os cientistas, os especialistas, é muito importante para a constituição da gente, da criança no mundo e da autonomia da criança. Então, mas qualquer forma de retorno implica riscos. Tem seus perigos, que precisa ser atentado, é preciso ser cuidado disso, né? Então, não dá para afrouxar nos protocolos de cuidado, mas é preciso também entender que esse cuidado é possível e é um cuidado que se faz para si e também para quem está conosco. Que hoje a nossa vida é toda marcada pela interdependência entre um e outro. Eu penso que isso seja o central. Psicóloga Fabiola Giacomini, muito obrigada pela sua entrevista. Então, aqui é o Redação TVE e uma boa noite. Boa noite. E sexta-feira é dia de conhecermos o mapa preliminar do modelo de distanciamento controlado aqui no Estado. Com menos bandeiras vermelhas e mais laranjas do que a da semana passada, a classificação provisória foi divulgada há pouco pelo governo gaúcho. Nesta semana, das 21 regiões que formam o mapa, 11 aparecem com bandeira vermelha, que indica alto risco de contágio para o novo coronavírus. No geral, também impõe mais restrições à população. Dez regiões receberam a bandeira laranja de risco epidemiológico médio para a Covid-19. Eventuais pedidos de reconsideração devem ser enviados ao gabinete de crise do governo até amanhã de domingo. O anúncio do mapa definitivo é feito na tarde de segunda-feira. Ele vale por uma semana a partir de terça. E o Rio Grande do Sul vacinou até agora mais de 145 mil pessoas. Os números nos últimos dias também vêm registrando uma queda no número de casos e de óbitos relacionados ao coronavírus. Vamos conferir o balanço mais recente. Hoje, a Secretaria Estadual da Saúde contabiliza mais de 543 mil casos e 10.615 óbitos. Foram notificadas 48 mortes e mais de 3.400 novos casos nas últimas 24 horas. Cerca de 14 mil pessoas fazem acompanhamento porque estão com o vírus ativo. Já os recuperados são quase 520 mil. Nas UTIs, a taxa de ocupação de leitos ficou em 75%. E como o Rio Grande do Sul está com disponibilidade de leitos Covid, tanto nas UTIs como nos leitos clínicos, segue a ajuda no tratamento de pacientes vindos de Rondônia. Nesta sexta-feira, o Estado recebeu mais nove doentes da capital Porto Velho, onde o sistema de saúde está lotado. O grupo chegou num avião da Força Aérea Brasileira que pousou no aeroporto Salgado Filho no início da manhã. Os pacientes foram levados a três hospitais de Porto Alegre, Clínicas Nossa Senhora da Conceição e Vila Nova. Eles têm idades entre 30 e 74 anos e vão ocupar leitos clínicos isolados, inclusive de outros pacientes Covid. É para evitar a possibilidade de disseminação de uma variante mais contagiosa do coronavírus que foi descoberta em Manaus. Este é o segundo grupo de Rondônia transferido aqui para o Estado. O primeiro, com outros nove pacientes, chegou na quarta-feira. Passar o aniversário internado cuidando da saúde, com certeza não é fácil. Pensando nisso, a equipe de um hospital de Porto Alegre fez uma surpresa para um paciente, que além de estar em recuperação, também enfrenta a falta de trabalho provocada pela pandemia. A festa do Tiago aconteceu no terraço do hospital, mas a maior surpresa foi a de voltar a fazer o que tanto ama. Quando abriu a porta e falaram para mim, tu vai ser o DJ, nossa, passa um filme na cabeça que não tem explicação. Melhor aniversário da vida, com certeza. O Tiago teve diverticulite aguda e, após uma cirurgia, precisou ficar internado por causa de complicações. Há um ano, ele não atuava como DJ, já que as festas foram canceladas durante a pandemia. Espero ter, no futuro, outras oportunidades de demonstrar o meu trabalho e alegrar vidas. Porque além de ser DJ, tu não apenas toca as músicas, tu simplesmente toca as músicas, mas toca no sentimento das pessoas. E isso não tem preço que pague. Agora vamos a um rápido intervalo. Na volta, os estragos causados pela enxurrada em Santa Cruz do Sul, agenda cultural com dicas para o fim de semana e uma entrevista sobre o Gaveta Cultural, novo programa que estreia hoje na Rádio FM Cultura. Fique com a gente. Estamos de volta para mostrar os estragos provocados pela chuva forte que caiu na noite desta quinta-feira em vários pontos do Estado. Na região de Santa Cruz do Sul, no centro gaúcho, em uma hora choveu mais de 100 milímetros, alagando ruas e casas. A chuva começou em Santa Cruz no início da noite e logo causou estragos. Em algumas ruas da cidade, a água chegava a um metro de altura, inundando casas e garagens de prédios. Na rodoviária, as ruas laterais também ficaram alagadas, dificultando o deslocamento de carros e pedestres. A situação chamou a atenção do governador Eduardo Leite, que acionou a Brigada Militar para auxiliar a defesa civil municipal e encaminhou cestas básicas e materiais de limpeza para as famílias atingidas. A população também pode ajudar procurando o Pavilhão 3 do Parque da Oktoberfest ou ligando para a Prefeitura. As pessoas que querem doar podem trazer aqui no Pavilhão 3 e famílias que não são de região CRAS, que também se dirigam aqui a esse pavilhão que a gente faz um cadastro para ver o que eles demandam, se é roupa, comida ou móveis. A gente está fazendo um mutirão de recolhimento de móveis, a comunidade que vem ligando, se propondo a doar móveis e outra equipe que está então doando os móveis conforme o pedido da comunidade aqui nos cadastros. A chuva também atingiu a localidade de Veracruz, que decretou o estado de emergência devido aos estragos. E a chuva deve continuar neste final de semana. Veja no mapa a previsão para todo o Rio Grande do Sul. O tempo chuvoso não vai dar trégua neste final de semana. O sol pode aparecer na manhã de sábado em toda a fronteira e no centro-norte. Mas a partir da tarde, todo o estado vai ter céu nublado e chuvas até a noite de domingo. Com isso, as temperaturas não sobem muito. Devem ficar abaixo dos 30 graus. Como em Porto Alegre, que vai registrar mínima de 21 e máxima de 28. Faz um pouco mais de calor em Pelotas, onde os termômetros variam entre 23 e 29 graus. Mesma máxima prevista para Santa Cruz do Sul, que começa o dia com temperatura na casa dos 22 graus. Depois do tempo, passamos para as notícias da cultura. Você gosta de cinema e acha que pode produzir um conteúdo legal? Pois na segunda-feira, começa um curso de capacitação para jovens negros de periferias e quilombos de todo o estado. As aulas fazem parte do projeto Odilon Lopes 50 anos. O Domício Grilo é quem conta para a gente. Contemplado pela lei Aldir Blanc, o projeto Odilon Lopes 50 anos começa suas atividades agora em fevereiro e segue até abril com a produção de um curta documental contando a trajetória do cineasta negro Odilon Lopes que há 50 anos lançou o filme Um é Pouco, Dois é Bom e também com um curso de formação em audiovisual. Voltado para jovens pretos e periféricos, que a gente acha que não existe homenagem maior ao legado de um cineasta do que incentivar o surgimento de novas vozes. Nesse caso, 20 novos realizadores que mostrarão o resultado do curso uma amostra de curtas documentais de até 5 minutos que acontecerá em abril. E a primeira aula do curso de documentário em curta-metragem será aberta a qualquer pessoa e acontecerá nessa segunda, dia 1º de fevereiro, às 19h. É só fazer a inscrição através do site macumbalab.com.br E no futebol, de cadeira! E estreia hoje o programa Gaveta Cultural com apresentação e produção de Rodrigo Brandão e Cris Fenalti. Essa atração irá ao ar todas as sextas, às 9h da noite e chega para fechar a grade de atrações diárias dessa faixa de horário. Quem traz mais detalhes sobre o programa ao vivo é o Rodrigo. Rodrigo, imagino que você já esteja aí na expectativa para a estreia de hoje. Conta para a gente o que os ouvintes podem esperar desse programa que está chegando, o Gaveta Cultural. Boa noite! Boa noite, Dalva! Boa noite, telespectadores da TVE. A gente está numa expectativa muito positiva, porque realmente o Gaveta é um projeto que a gente sempre tratou com muito coração, assim, e com muito comprometimento de conteúdo. A história do Gaveta surge dessa ideia de mudar o mundo de alguma forma, com música, com informação conectada e tudo isso surge de uma construção que a gente teve a partir de um olhar de uma música do Gonzaguinha, que é o comportamento geral, e fala sobre isso, mudar o mundo de alguma forma ao seu redor. Então a gente está muito feliz hoje de poder trazer o Gaveta na FM Cultura e também fazer parte dessa programação nova da Faixa das Nove. E o que está previsto para a estreia hoje? Isso, Dalva! Então, conectando com essa ideia que o Gonzaguinha trazia muito forte nas letras dele, aliás, nessa letra do comportamento geral, hoje a gente vem também com um conteúdo muito bacana, que é a história do rock rural. É, trazida ali por Sai Guarabira e Zé Rodrigues, que já não está mais com a gente, o Zé Rodrigues faleceu, então ficou o Sai Guarabira seguindo esse trabalho, mas eles fizeram uma parceria muito legal e trouxeram a ideia do rock rural, que é essa questão de dar uma aceitação da industrialização e procuravam através da música mudar esse olhar das pessoas e é muito rica a história deles e o conteúdo que a gente traz hoje também. Olha aí, rock rural, fiquei curiosa para saber mais sobre isso, gente. A gente pouco ouve falar, né? Parece diferente, ao menos. E, Rodrigo, como é que surgiu? Você contou um pouquinho já da origem do projeto, mas a tua experiência também, a tua parceria com a Cris Fenalti, como é que resultou aí nesse programa que tem um cunho social muito forte? Isso, Dalva! A Cris já fazia um trabalho com o Quartas Intenções, que é o programa com a população de rua na rádio web da ONG Lê Mulher. E ela já tinha essa construção já com esse olhar social, assim. E eu também já com uma caminhada da Rádio Estação Web, com programas também nessa temática e outros conteúdos. A gente já tinha essas expertise de trabalhar com esses conteúdos. A gente falou, vamos fazer algum conteúdo, então, com essa temática e com esse olhar, assim. E aí, nesse dia que a gente bateu o olho, fazendo um programa sobre o Gonzaguinha, a gente olhou a busca do comportamento geral e disse, essa é a ideia. E aí a gente começa a construir juntos, em dezembro de 2019, o projeto do Gaveta Cultural. Ele começou a ser rodado na rádio web da ONG Lê Mulher, e agora ele vem, a partir desse momento, fazer parte aí da faixa das nove do FM Cultura, desse projeto tão bacana. Legal! Todo mundo convidado, então, para conferir essa estreia, nesta sexta-feira, a partir das nove horas da noite, na rádio FM Cultura, nossa rádio pública aqui do Rio Grande do Sul. Obrigada, Rodrigo Brandão, jornalista, produtor e apresentador dessa nova atração. Então, até a próxima, sucesso! Obrigado, Dalva, um grande abraço para vocês, obrigado aí pela parceria. E vamos, né, na audiência aí da faixa das nove, na FM Cultura. Isso aí, boa noite. E o fim de semana está chegando com muita música, olha só! Nessa primeira edição online do Solo Piano, o convidado é o pianista Lucas Brainerd. A Ação Cultural estreia amanhã, um meio-dia e meia, no canal do Departamento de Difusão Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no YouTube. Tagua Tagua disponibiliza online amanhã, às seis da tarde, o show de lançamento de inteiro metade, primeiro álbum do projeto do produtor musical Felipe Puperi. O trabalho elogiado foi lançado em outubro. Amanhã e domingo, o Festival Morros Toque de Peso traz seis horas de música e entrevistas com a participação de oito grupos do Rock Underground Gaúcho. O evento virtual une o Morros Toque ao canal Arquivo Punk Rock do Sul e o estúdio Trilha Hub Cultural em suas plataformas. No sábado, a partir das oito da noite, tem Rottengarden, Blef, Marinas Found e Abigail. E no domingo, a partir das sete da noite, Roland Solanistar, Estragonoff, Loquete Voyadissir e Cat Arcade. Quem ainda não acessou o canal do Vanderbiltner aos sábados para ver suas lives, pode começar amanhã, a partir das oito da noite. No Van Van Show, o cantor apresenta as suas canções iluminadas de amor. Um dos principais artistas do Rock Gaúcho, Tchê Gomes, faz um show amanhã às oito da noite no Bar do Lado, em Gravataí. Tchê já participou como músico, compositor, guitarrista e cantor do TNT, Prisão de Vintre, Pura Sangre, Vitória Sou e Super Velhos, também Tenente Cascavel e Polainas. Nesse domingo às onze da manhã, no canal do YouTube da Orquestra Jovem Recanto Maestro, ocorre a estreia do seu concerto virtual. No repertório, obras do compositor Wagner Cunha, sobre poemas do músico e filósofo italiano Antônio Meneghetti. O projeto alcança gratuitamente 134 crianças e jovens da Rede Pública de Ensino de Agudo, São João do Polesini, Silveira Martins, Faxinal do Soturno, Restinga Seca e Santa Maria. E a segunda temporada do projeto Casa da Música na sua casa vem com um recital virtual com a pianista Antônia Miller, jovem musicista alemã que vem se destacando no cenário internacional. É domingo às sete da noite nas redes sociais da Casa da Música Poua. E o Redação TVE de hoje encerra com A Dança das Almas, do cantor e compositor Marcelo Gross. Ele está lançando uma série de clipes que foram gravados no Ocidente Acústico. O vídeo foi disponibilizado no YouTube do artista e conta com a participação da banda Jogo Sujo. A música fará parte do seu terceiro álbum, Tempo Louco, que tem previsão de lançamento neste ano. Em seguida você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Nós voltamos na segunda. Se cuida, boa noite e ótimo final de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho